A temporada do Clash of Clans acabou, tá uma loucura, eu tô rico E ainda vamos mostrar pra vocês a nova, a nova skin da rainha, a rainha de gelo Então se liga só, aqui no canal Bruna Clash E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês Galera, é o seguinte, já voltamos aqui com mais um vídeo de Clash of Clans Ó, cê é louco, moleque, porque é o seguinte, manos Além de algumas novidades que eu vou mostrar pra vocês aqui Deixa eu só dar um spoilerzinho dele, leve, cê é louco Já volto, já volto a falar disso daí Bom, mas o que acontece é o seguinte, rapaziada Acabou a temporada do Clash of Clans, então tá na hora da gente gastar grana Eu tô com mais de 50 milhões em ouro em elixir Sou rica! Eu sou rica! Vou ter que gastar do que me sobra, vocês vão ver o que é E também vou poder aí dar uma atualizada nos heróis, galera Isso mesmo, você vai ver aí que eu tô meio que rico Mas nós também vamos ver nova skin da rainha Rainha de gelo, que tá linda demais E também vamos dar uma olhada no que tem pra fazer na minha vila Bom, vamos lá dar uma olhada aí então Porque é o seguinte, ó Tenho mais de 25 mil em ouro Mais de 25 milhões em ouro E milhões, 27 milhões em elixir Então eu preciso gastar Mas Bruno, como é que você vai gastar isso aqui? Cara, eu tenho somente pra fazer rainha, rei, centro da vila e muro Eu não vou botar meu centro de vila pra subir, né? Não vou botar a ruxada não, né? Minha rainha tá sendo melhorada também, né? Então, o que eu posso fazer aqui É botar já meu rei bárbaro pro próximo nível Também, deixa eu botar aqui meu rei bárbaro Ah, vou botar minha rainha também, né? Deixa eu até ver se eu tenho algum livrinho Eu tenho um livrinho, dá pra concluir a nossa rainhazinha Vou concluir a rainha Belezura, maravilhosa Quarenta e seis, muito bom E já vou botar aqui pro quarenta e sete Porque eu tô rico, né, rapaziada? Respeito, brother Tô rico, então, bora pro quarenta e sete, meu irmão Mano do céu É, a rainhazinha tá zica agora, hein? Bom, já colocamos a rainha pro quarenta e sete Ela vai trabalhar um pouco ali Deixa os construtores trabalharem um pouquinho E vamos agora fazer o seguinte Vamos mexer nos muros, né? Já que a gente só tem muro e centro da vila pra gastar Além dos heróis Vamos mexer no muro Eu tô subindo aí pro muro Pro nível doze, ó Meu nível doze ali do muro Que já é, ó O máximo do meu CV, né? Então, o próximo já é o nível treze Que aí já é aquele azul lindo demais Mas, precisamos aí mexer na vila toda no muro Então, tem muita coisa pra fazer Mas, tem grana, né? Então, bora lá, bora atualizar aqui os muros, mano Meu Deus, vamos tentar ver o que a gente consegue fazer de muro aqui, hein, rapaziada? Vamos dar aquela atualizada também Também daria pra pra gente poder pegar por 3.200 o muro na atualização Mas eu teria que andar muito com o meu passo de batalha Pra poder chegar no nível que dá desconto nos muros Mas, vamos lá, vamos que vamos Não tem jeito Vamos que... Eita, já mexi até aqui no negócio Bora lá, vamos dar aquela atualizadinha de leve Vamos mexer aqui nos muros O que der pra fazer, a gente faz, mano Tem ideia, não? 4 milhões Mais 4 milhões A gente vai botando aí o que der Aos pouquinhos A gente chega lá, né, rapaziada? Ó, tá subindo aí, ó Que beleza Já estamos contornando a vila 4 milhões pra caramba Bastante aí, ó Já sobra aí mais um pouquinho Conseguimos fazer quase a parte de baixo toda Já tá contornando ali Tá GG Vamos deixar aqui, ó Limpando a nossa vila por enquanto Ganhando aí algumas geminhas De repente, se vier também Vamos ver, né Quem sabe, né Vamos dar aquela atualizada Limpar a vila E deixar tudo GG Pra poder trabalhar Ó, vou coletar aqui também O que a gente já tem De repente dá, ó Dá pra fazer mais um muro, hein GGzão GGzão Bom Tirar aqui também E vou ver se tem alguma coisa aqui também Acho que não tem mais nada Tá beleza Bom, vamos fazer mais um muro aqui Sempre um muro a mais É muito bom Vale a pena Bom, mas o que eu quero mostrar pra vocês também agora Que é muito legal É o novo passe de batalha da Rainha de Gelo, mano Olha que legal essa Rainha de Gelo, mano Tá linda demais, mano Eu preciso comprar o meu bilhete dourado, né As recompensas estão aqui A gente vai vendo aí as recompensas Aceleração Aceleração de construtor Banco da temporada Tem bastante coisa Livro de construção Mais um livro de feitiço Anel de muro Poção de herói Poção do poder 15% em treino Poção de treino Bastante coisa aqui, ó Pra você No caminho, né Pra você no caminho Liberando aí Pra poder chegar Na Rainha de Gelo Que tá logo mais aqui No final Tá aqui, ó No finalzão Tem a Livro da Luta também Banco da temporada Livro dos Heróis Ali pro último Livro dos Heróis também E aqui a gente vê A nova Rainha de Gelo Olha como ela tá bonita, cara Tá linda realmente Não tem o que falar Olha como ela tá bonitona A Rainha de Gelo Tá muito legal Gostei demais Eu quero ver as animações Como ela tá tudo bonitão Mas pra isso Eu preciso comprar o bilhete, né Preciso comprar o bilhete dourado Então, bora lá Vamos comprar agora, rapaziada Já vem aí, ó Adquirir bilhete dourado Tem a Rainha de Gelo Mais vantagens Mais itens mágicos Banco de temporada Tudo por 18,90 Muito bom Maravilhoso Bora lá Mas antes, galera Pra você aí que tá comprando Ou quer comprar, mano Já, né Claro, não esquece, né Vem aqui, ó Configurações Vem configurações Vem mais configurações E dá uma olhada Se você tá apoiando aqui O Bruno Clash Se você não estiver apoiando Já coloca aí Bruno Clash Porque Todo mundo que marcar O Bruno Clash Lá no Instagram Mostrando esse print aqui Tira uma foto aí Bota no stories Me marca Olha o que vai ganhar Mano do céu Tem essa Rainha Arqueira Pra vocês Tem esse corredor aqui, ó Olha esse corredor aqui Do Ano Novo Chinês E tem também aí Um Bebê Dragão Tem Gigante Tem Arqueira Tem Mago Tudo pra vocês Então, mano Não esquece de apoiar E mandar lá No Instagram Tá valendo, hein Bom, vou comprar aqui a minha Vou comprar meu bilhete dourado Então, aí sim Vai funcionar, rapaziada A gente vai Atrás da nossa Rainha de Gelo Mano Bora lá É isso Compramos aí Nosso bilhete dourado Sua compra Sua compra foi realizada Com sucesso Show demais Bilhete dourado recebido Já estou aqui no caminho Pra buscar a minha Rainha Aqui Minha Rainha de Gelo Mano Lindona aqui Que eu adorei, mano Achei muito linda realmente Bom, agora tá valendo, né? Tá na briga Agora tá valendo Já vamos buscar aí A nossa Rainha A partir de agora Aqui no Clash of Clans, mano Eu vou fazer o seguinte, rapaziada Eu vou fazer o seguinte Tem ataque pra fazer Tem a vila do construtor também Pra fazer ataque também Tem que coletar até aqui, inclusive Então tem muito trabalho pra fazer, mano Bora lá, então Porque tá demais, mano Ó, galera É o seguinte Andei bastante aqui Procurei vilas Mas tá bem complicado hoje Eu achei uma vila com muito recurso Tem muito ouro lá de fora Mas o Elixir nem tanto Mas vamos tentar ver O que a gente consegue fazer, né? Pelo menos o ouro Acho que vai dar bom Então vamos lá Eu vou comer Minha estratégia aí Que eu já uso bastante De arqueiros e bárbaros Arqueiras e bárbaros Que o Rebola me ensinou Então Dois dedinhos ali Dá aquela espalhada E vamos com arqueiras por trás Dá aquela ajuda E depois do outro lado também, né, galera? Pelo menos Pegar ali o Dark também O que tem de... Por fora E ver o que dá pra pegar também por dentro Quem sabe, né? Bom O ouro a gente pegou todo Deu muito bom Então Agora é só tentar ver se consegue pegar aqui Vou até botar meu rei aqui Junto com o guardião Pra ver se consegue chegar ali Pegar pelo menos uma parte Daqueles É... Coletores ali De Elixir, né? Seria bom também Já consegue Dar uma boa De uma ajuda Vamos dar uma ajuda aqui Travar pra não tomar muito dano Tentar fortalecer Pra poder pegar Olha, é muito Elixir, hein? A estratégia é muito boa O Reboleira manda muito bem sempre Ó, 160 só sobrou A gente conseguiu farmar muito Vou te falar, viu? Ainda pegamos a estrela Pra poder ganhar o primeiro bônus ali Do nosso de passe de batalha Então funcionou, galera Olha que top demais Bora lá Deixa eu fechar aqui Já não vale mais nada mesmo Tá tranquilão 625 de cada Deixa eu até mostrar Que eu passei rapidão Deixa eu ver o ataque Aqui, ó 625 mais 650 mil de outro Maravilha Pra quem atacou de arco Arqueira de bárbaro Tá maravilhoso Então completamos aí A primeira missão Do nosso passe de batalha Tá aí, ó Mais uma A gente já ganha Já começa a ganhar Uma... As recompensas Isso ajuda muito Bom, é isso, galera Já começamos O nosso passe de batalha, mano E você, já comprou o seu? Se você não comprou Não vacila Compre aí Porque é muito bom, realmente E é claro Já vai logo Seguindo aí E é claro Fortalecendo Usa o nosso código Na loja E você pode ganhar Essa aqui, ó Essa beleza aqui, ó Arqueira, mano A rainha arqueira Você pode ganhar Então se liga só Se inscreve no canal E também deixa o like Pra poder concorrer Também a essa beleza A rainha arqueira Mas tem que apoiar, gente Então é isso Tamo junto, galera Muito obrigado a todos Que acompanharam o vídeo até aqui Muito obrigado de coração Tamo junto É nóis Um abraço Falou Foooi 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 Vamos lá.